Aos temas escolhidos para esta última parte do programa, ora conheça o primeiro. 218 mortos em acidentes desde o início do ano, na maioria provocados por condução sobre o efeito do álcool ou por transgressões graves, muitos atempelamentos mortais e escandalosamente estes verdadeiros assassinos das estradas continuam impunemente a poder conduzir. Mas algo vai mudar agora com as alterações ao Código Penal propostas pelo Governo. É uma das alterações à Lei Penal e prevê que quem for considerado culpado de acidentes de viação de que resultem mortos ou frios graves, fica proibido de conduzir. Até agora, um condutor só ficava sem carta quando era apanhado com uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5. A nova medida visa corrigir situações que resultavam da suspensão provisória do processo e que a Ministra da Justiça considera absurdas. Se praticasse uma contraordenação em matéria de condução de veículo dentro de um determinado limite de álcool, era-me aplicada a condenação e a inibição de conduzir. Se eu tivesse um grau de alcoolemia maior, como era crime, havia suspensão de processo, não era aplicada a inibição de condução. Isto é um absurdo. Paula Teixeira da Cruz quer levar a julgamento todos os condutores interceptados com mais de 1,2 gramas de álcool por litro de sangue. Do pacote de mudanças consta também o alargamento do processo sumário, o julgamento rápido, a quase todos os crimes praticados em flagrante delito. A prova está ali, em primeiro lugar. Por outro lado, não é verdade que se diminuam os direitos dos arguidos. Há prazo de defesa, o arguido tem prazo de defesa, pode pedir perícias e se o juiz entender que a complexidade é maior do que aquela que aparentava, pode reenviar para processo comum. Uma justiça mais rápida que quer travar os recursos como instrumentos para a prescrição. O prazo da prescrição passa a ser suspenso logo após a sentença condenatória, em primeira instância. Aprovadas estão também outras alterações. Declarações prestadas pelos arguidos em fases iniciais do processo passam a ser válidas em julgamento. O roubo de cobre será considerado furto qualificado e pequenos furtos em superfícies comerciais vão ter natureza particular. As propostas de lei aprovadas em Conselho de Ministros seguem agora para a Assembleia da República. Manuel Rodrigues, ex-inspector da Chefe da Polícia Judiciária, António Pargal Colasso Advogado, são nossos convidados. Dizia a Ministra, era um absurdo. E era aquilo que estava previsto na lei? Na minha opinião é, de facto. Se vamos falar exatamente desta questão ligada às mortes na estrada, vamos ver. Um condutor é apanhado com 0,5 gramas de álcool no sangue e fica em nível de conduzir. Uma pessoa, um condutor mata alguém, por exemplo, numa passadeira, por exemplo, na sequência de uma manobra perigosa e não fica em nível de conduzir. Quer-me parecer, de facto, na minha opinião, que faz algum sentido que os acidentes que resultem mortes possam, de facto, primeiro, produzir a inibição de condição e, depois, em julgamento, obviamente, se verá se a culpa é do condutor, se há circunstâncias atenuantes. Mas deve haver logo ali, na sequência dessa morte, a inibição de conduzir. Então, parece-me uma medida correta. Mas não sei se estou a errar ou não, António, mas a sensação que me dá é que há muitas mortes nas estradas, causadas muitas vezes por atropelamentos, por manobras perigosas, tal está como também pelo uso e pelo consumo de álcool a mais e por isso as pessoas depois não conduzem nas suas devidas condições. A sensação que me dá é que depois não há uma punição à altura para estes crimes, ou há? Oh, Cristina, em primeiro lugar eu quero saudar e publicamente reconhecer a presença aqui do Dr. Manoel Rodrigues, quem eu já... É a sua estreia aqui no Você na TV. Que eu já sou, que ele já faz o avô de ser meu amigo há 13 anos e hoje está reformada a Polícia Judiciária. Toda a gente está na presença de um grande polícia. Foi um grande polícia na Polícia Judiciária, teve muitas investigações perigosas neste país e eu orgulho-me de o ter dentro do meu rol de amigos e publicamente quero fazer essa homenagem, esse reconhecimento. Obviamente que cada um tem a nossa opinião e deixem-me dizer, eu sou um bocado crítico relativamente a estas coisas, mas eu acho que há aqui coisas interessantes, mas isto tem muito político esta proposta do Código de Processo Penal. E eu vou dizer porquê. Porque existe um crime que está no 292, que é a condição, é crime, a condição sob o estado de alcoolemia, desde que ultrapassam viruladores litros por grama, não vou ficar agora a discutir, que uns dizem que o viruladores é relativo noutros, é conforme a composição biológica, orgânica e fisiológica de cada um, não é isso, está em causa, tem que se arranjar um critério, obviamente. Mas a verdade é que existe uma norma geral no Código de Processo Penal, ou seja, já existia, no artigo 69, em que os juízes podem aplicar medidas acessórias. E nós vimos isso, por exemplo, no caso da Fátima Felgueiras, em que um juiz de instrução aplicou a perda do exercício do mandato, aliás, a suspensão do exercício do mandato. É evidente que depois isso foi para o Tribunal Constitucional, andou-lhe embrolhado, o Tribunal Constitucional veio dizer que isso era inconstitucional, porque era uma interferência do poder judicial no poder político, não é? Pronto. Mas se formos pensar assim, não se pode fazer nada, como é óbvio. Mas, portanto, o que acontece é que os nossos tribunais, por tradição, nunca aplicaram esse tipo de medidas. Podiam aplicar, está na parte geral. Mas não aplicaram porquê? Porque não é tradição, percebe? Não é tradição em termos de julgamentos no nosso sistema. O nosso sistema é um sistema muito pacato, muito, digamos, muito longe de um determinado tipo de realidades. E esse instrumento já existia. O que o Governo agora vem fazer é pôr no artigo, especificamente, a dizer, nestes casos, pode ser imediatamente aplicado à medida de suspensão. Ou seja, já se podia fazer isto, mas agora fica mais explícito, é isso? É isso, não é? E, portanto, quer dizer, quem vem trazer isto fica com a Aurela, que criou uma coisa assim muito, enfim, muito repentina e fez uma alteração espetacular. E o povo fica todo contente porque realmente as coisas mudam, não é? Mas a verdade é que isso já se podia fazer, percebe? E, portanto, este tipo de coisas tem que ser dito e tem que ser dito e eu estou aqui para dizê-las, por muito custa às pessoas. Portanto, isto tem muito carga política e devia deixar de ter. Os tribunais, é por tradição, agora tenho que falar com os juízes, obviamente, aliás, a posição da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, quanto à questão dos julgamentos em 48 horas, é exatamente no sentido, e ela está aqui, eu tenho aqui comigo, é no sentido de dizer que deve haver um hiato mais prolongado para a carga emocional de um julgamento não ser tão maior ao julgar as pessoas. É a própria Associação Sindical que diz isto. E tem alguma razão de ser, relativamente a determinado tipo de julgamento. Para que as coisas sejam analisadas de uma forma mais concreta, sem emoções à mistura. Mas, ó Cristina, o que fazia, e eu peço desculpa, Manel, o que fazia-me confusão, por exemplo, os julgamentos sumários desta história das pessoas que eram apanhadas com alcoolémia, aquilo, para mim, perdoem-me o termo, era assim, tipo o filme de Angeline Jolie e de Brad Pitt. E eu vou dizer porquê, porque os advogados, que eram advogados a sério, chegavam lá e diziam, pedimos um prazo de 30 dias para a defesa. Então iam tudo para casa, prepararam a defesa, e o processo tinha que ser feito até ao fim de 30 dias, sou pena de passar para processo comum. Os advogados oficiosos, como não estavam para isso, porque recebiam a peça, faziam logo o julgamento com aqueles que são os mais desgraçadeques, não é? Aliás, eu até tenho um caso, há muitos anos, de uma pessoa engraçada, não tenho piada nenhuma, que foi apanhada a conduzir sobre o estado de alcoolémia, e foi mandado para casa para ser presente ao juiz numa segunda-feira, ele foi apanhado no sábado, e depois foi apanhado outra vez no domingo. E então ele estava lá para ser julgado pelos dois crimes, percebe? E como tinha um defensor oficioso, daqueles que a gente conhece, não é? Mas para uma resposta rápida, mas não temos que fazer aqui uma pausa e lançar um outro tema, os portugueses já estão conscienciosos na estrada de que não podem conduzir sobre o efeito do alcoo? Eu penso que sim, mas gostava de dizer muito rapidamente duas coisas. Primeiro, não vejo qual é a intenção política na tomada desta medida. Depois não consegui compreender o que é que o António diz, relativamente... Ah, já gostei que vocês estão em desacordo, já gostei! Não, não, estamos bem, estamos bem. Só que eu não percebo muito bem o que é esta história dos advogados a sério e dos outros. Se calhar estávamos na altura, neste país, de deixarmos ter uma justiça pacata e passarmos a ter, de facto, advogados que são advogados, juízes que são juízes, penalizar quem tem que ser penalizado e deixarmos de tretas. Porque este é o problema da justiça. E eu recordo-lhe que os últimos congressos da justiça, as conclusões, invariavelmente, ao fim, das pessoas mais proeminentes no sistema de justiça são sempre precisamos de uma justiça mais célebre, precisamos de uma justiça mais eficaz e o que se verifica, de facto, é que os anos vão-se passando, continuamos sem a justiça célebre, sem a justiça eficaz e quando se tomam medidas para acelerar e tornar a justiça mais eficaz surgem uma quantidade de vozes críticas a dizer bom, isto tem que ser muito ponderado, temos que manter distâncias, enfim, é um quadro que, na minha perspectiva, não está muito justo neste âmbito do sistema de justiça. Muito bem. É de justiça também que vamos falar daqui a quatro minutos e vamos, já o referi ainda há pouco, quando viemos para esta última parte, estamos a falar dos constantes assaltos agora às caixas multibanco e feitos de formas, muitas vezes, que fazem com que tudo em redor se destrua e já ouvimos várias histórias de pessoas que ficam sem casa à conta de arrebentamentos que são feitos nas caixas multibanco e a pergunta é esta, quem é que paga depois? É a Cristina. Eu espero que não, até porque não tenho nenhuma caixa multibanco em meu redor. Os contribuintes, não é? Isso é óbvio. Mas deviam ser os contribuintes? Eu não estou a dizer deviam. A Cristina perguntou quem paga. Sim. Não é quem devia pagar. Não foi? Sim. Portanto, quem paga somos nós, quem devia pagar é outra coisa. Então, fazendo assim, uma pausa de quatro minutos, damos-lhe conta de alguns casos recentes e logo a seguir ficamos a saber que quem paga realmente somos nós, tal como estava a dizer o António, mas o que é que devia ser feito também aqui é o que vamos descobrir depois desta pausa publicitária. Já voltamos. Até já.